Ok pessoal, voltamos aqui Eu comi o açaí né Tá uma delícia pessoal, daqui a pouquinho Vamos entrar ao vivo novamente Com Lauro Martins, tá certo? Gabriel Eric, sempre tá com a gente aqui Juninho na Olhos da Luz já chegou por aí Vamos aguardar Lauro Martins entrar Pra gente começar esse forró Pé de Serra Lauro, já estamos ao vivo, aguardando você chegar por aí Aguardando também, rapaziada Luciano, meu amigo Luciano que tá lá no sul do país Ainda não entrou, tô aguardando aqui ele chegar com a gente Meu amigo Eric que tá viajando, tá passeio Tamo junto sempre meu amigo Luciano chegou, acabou de chegar Eu sabia que ele ia voltar aqui Que ele não ia perder essa live com muito forró Pé de Serra Oi Lauro Oi Lauro Oi Lauro Oi Lauro Tudo certo? Tudo certo? Tudo certo? Tudo certo? Vamos lá Vamos lá Eita, São João Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita, São João Segura 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 Eita, São João Segura 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 Eita, São João Segura Eita, São João Segura Eita, São João Segura 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 Eita, São João Gata, meu amor Um beijo, essa gata maravilhosa Que prazer em receber vocês Que turma maravilhosa Apresenta essa galera pra gente, Lauro Aqui a gente tem na bateria Esse aqui de vermelho, Rubens Valdovino Aqui na guitarra Pequeno Vamos juntos Eita coisa boa Ali, vem pra cá Mostra um pouquinho aqui nossos albombeiros Pedro Tassiano E o nosso albombeiro aqui Vem pra cá Eita albombeiro Gata, meu amor Beijo grande pra vocês Junto com a gente Claro, mete mais forró aí Mete mais música pra gente A gente vai fazer a oração do quadrineiro Pra gente já agradecer a Deus E a saudade que a gente tem do nosso São João Vamos lá Eita coisa maravilhosa Viva São João E eles são a nossa É isso que vai pra hoje, hein, gato O palco é feito de verdade Pra mostrar essa banda maravilhosa Senhor, eu te peço E a princesa é voltada para o seu olhar E logo, logo, você está junto Não se abraçando nesse linda raial E sei que tudo vai passar Mas é preciso saber esperar E neste é o vento, no nível de fé Que possamos estar Te peço, ó Deus, que meu coração Te peço, ó Deus, que meu coração A quem há pensado Vamos embora, senhoras e senhores Que maravilha Mandar um beijo E vamos lá no quadrilheiro A gente vai fazer agora assim, ó Sem uma mulher, vamos lá Bota pra arrepiar Eita 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 O que é isso? O meu mundo tá crescendo tenta muito ficar Eu tô gravando, meu amigo, me falo aí Achei do rito, sacode a cabeça, com a cultura vermelha O meu saco de papel, com a cultura Achei do rito, sacode a cabeça, com a cultura vermelha Achei do rito, sacode a cabeça, com a cultura vermelha Subalhambora! 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 Só que o meu medo tá soltando E o meu medo é o mesmo acaso, eu não tá bom E se forra no primeiro, eu sigo o meu amor Nunca pode, caralho, não vai É quando o meu medo se acorde a cabelar A canção da vermelha E o meu medo se acorde a cabelar E vai, vai É quando o meu medo se acorde a cabelar A canção da vermelha E o meu medo se acorde a cabelar 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 Eita que coisa arretada esse forró, o tempo com forró nordestino Maravilhoso demais Laura, me diz o seguinte, pra gente já partir pra segunda música Pra próxima música aliás Quanto tempo essa galera tá junta? Essa galera aqui já é muito tempo A gente somos amigos e a gente... Quando tava São João acontecendo, essa galera aqui lá no Paraná É direto, as pessoas chamando, vindo Alguns aqui também participam de banda Mas como não tá tendo show, aí eles ficam só repousando E o meu safoneiro aqui, eu queria apresentar ele que ele é o maior da curva aqui O nosso safoneiro aqui, é Tatar Cadê o safoneiro? Tatar, meu querido, apareça aí Aparece aí, Tatar Safoneiro arretado Eita coisa boa arretada Eu quero aqui parabenizar, cara Nota 10 dessa banda Parabéns a todos vocês A cada um de vocês Parabéns mesmo Sucesso sempre Showzaço Lá no meu querido Arrepia, bota mais uma rastro a pé aí pra gente Vamos lá Vamos fazer Olha pro céu, meu amor E a fogueira tá queimando Olha pro céu Eu vou ficar saindo um pouquinho pra mostrar essa câmera também Se você tá dizendo aqui, é Troca a pé, RIPIA! Olha pro céu, meu amor 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 E aí Tanta, minha especificação E aí Veja pro céu, meu amor Vivo um этого de bola esta Fui pra esse reba Fui pra demurra O céu estava Sem festa Feito pela noite Tantinho o sangue Abre uma luz no ar Só cobre baile no salão E mete o reba Que me soque o meu coração E mete o reba E o arco de cima do meu coração E o amor que está lendo E o fim do que quando eu estava vendo E o arco de ele guarda no meu cor E o amor só vai ser vindo Olha pro céu o amor E o amor está lido E o arco de ele balanças do cor E o amor só vai ser vindo E o arco de cima do meu coração E o meu coração vai ser vindo O céu estava no seu ventre, o que é a noite de São João. A vida da lente, o chato vai ser salvo. Se o meu rio, o meu rio, o seu coração. Se o meu rio, o meu rio, o seu coração. Se o meu rio, o meu rio, o seu coração. Se o meu rio, o meu rio, o seu coração. É, o meu fcheio. Vamos perder esta fogueira pra pegar agora, seu fogueiro. É, galera, boa! Vamos ver essa pungueira Que vai agora Eita, calcinha da calcinha 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 E o Corroja Ponto, vamos, virar raciocínio A gente vai para a semana, a gente vai para a semana E o Corroja Ponto, vamos, virar raciocínio Vamos, 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 vamos Eita, Corroja Ponto, vamos Valeu Eita, Corroja Ponto, vamos, virar raciocínio Menino, esses caras aí são demais, eu estou apaixonado já por essa banda E quando isso passar, eu quero estar aí no show ao vivasso, junto com vocês Porque a galera aí com certeza arrasa E mais, arrasta o pé aí para a gente, Lauro A gente quer mandar um abraço aí, Antônio Dá uma olhadinha na galera aí que manda um abraço para a gente aí Que está comigo aí, que está chegando para a gente Essa noite tão maravilhosa aí A galera está chegando aí, Pedro Sousa, Camila Moraes Segura essa aí E 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 aí Eita coisa boa demais, tem machotezinho por aí Tem, tem Obrigada Beijão, amor Daqui a pouco eu te respondo Tamo junto Segundo o chope Olha essa facinha Vamos celebrar Eita coisa boa 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 Mentada E aí Alá Então E se Ciorna Opa Esquerda O trabalho desde a dor Desde perto da luta fina E quando canta a merda do povo Vai mohando, pega o relaxo Abre a força, nosso senhor Vai mohando, pois vai cantar Hoje é que dá hora e vem O que o santo anda na perna Aia, aia, aia Aia, aia, aia Aia, 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 aia Aia, 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 aia Aia, 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 aia Aia, 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 a Vai olhando, saindo o reato, a profeta doce Vai olhando, força grande, deixa aqui pra pode vir Com o sol doce na terra Ai, ai, eu tenho um bom, bom que só se der O chave é uma planta, o chave é um canifé Ai, ai, eu tenho um bom, bom que só se der O chave é uma planta, o chave é um canifé O chave é uma planta, o chave é um canifé Pessoal, segura aí daqui a pouquinho, ó A imagem da boa da boa, deixa esse papo aqui O Luiz, o seu temporário Não é isso, não pode ser o amor, mas é o que é, mas eu sou igual a mim, meu maluco, eu não queria a mim Juga para cá, o meu querido, tá muito bom? Eu fiz a tua casa com o meu pai, eu fiz a tua casa com o meu pai, eu fiz a tua casa com o meu pai Eu fiz a tua casa com o meu pai Tá com amor aqui, aqui na sua, viu? Eu fiz a tua casa com o meu pai, eu fiz a tua casa com o meu pai Dá só o seu áudio, tenta reconectar aí Pessoal, o Lauro saiu aqui rapidinho, vamos tentar reconectar aqui A gente não perde tempo não, não perde tempo não, vamos embora, vamos embora, cadê? Tratado acordeão, vamos tentar contratar o acordeão rapidinho A banda boa da mulher Vamos embora, ainda não chegou Tenta por aqui, tá aí o vídeo Tão ouvindo, tão ouvindo Ainda não chegou o vídeo pra gente Tenta a hora da crise, viu? Pessoal, vamos deixar ele reconectar, o forró tá bom demais, não pode perder o pique. Lauro, assim que você reconectar, manda um toque aí pra gente, beleza? Pronto, ela tá chegando aqui, vamos embora que o forró tá bom demais. Lauro, ainda não consigo te ver, Lauro. Tá me ouvindo, Lauro? Tô ouvindo, tô ouvindo. A gente ainda não tá conseguindo ver a galera aí. É porque a câmera frontal aqui, ele tá tentando botar aqui, mas não tá aparecendo nada. Tá aparecendo nada, deve ser a bateria. Porque ele tá descarregando. A gente não quer aparecer aqui. Não, não é não, Lauro, não é USB-C. Não é desse não, hein, cara. Bota o teu. Tenta conectar aí, que o forró tá bom demais. Eita, forró, retardo! Vamos deixar a galera aí reconectar. Pessoal, fica aqui na live. Daqui a pouquinho a galera tá voltando. É ao vivo, tem esse probleminha técnico mesmo. Daqui a pouco a galera tá chegando mais uma vez com muito forró. Ainda temos aí meia hora pra gente dançar forró, então fica aqui na live. Daqui a pouquinho o pessoal tá consertando lá, tá? E tá voltando pra gente. Vamos tentar aqui novamente, pra galera reconectar, porque o forró tá bom demais. Vamos embora! Alô, Lauro! Probleminha, sabe o que é? Esse aqui é outro cabo. É um cabo de uma bateria baixa, por isso que a frontal saiu. A gente vai ficar sem ver, ele vai me mandar o telefone. Tem outro aparelho que a gente pode reconectar, Lauro. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, pessoal, vamos ficar aqui na live. Agradecer demais. Hoje, a toda a galera que interagiu lá na primeira parte da nossa live com o Emerson do Cultura.l. Agradecer demais. Gata, meu amor! Beijo sempre. Tamo junto. Essa pessoa maravilhosa. Gata, com certeza, arrasando aí nas mídias sociais. Júnior Brandão tava aqui com a gente. Júnior, se você estiver aí ainda, beijo, meu querido. Trabalho maravilhoso que você faz, tá certo? Vamos tentar reconectar aqui com a galera da banda, pra gente começar muito Forró Pé de Serra. Alô, meu querido. Peraí, viu? Ainda consigo te ouvir, mas não tô conseguindo ver a galera. Prêmio. Prêmio. Pessoal, vamos ficar por aqui, ao vivo, assim mesmo, às vezes acontece. Mais um forró, tá bom, mas quem tá aqui na live tá sentindo essa saudade maravilhosa do São João com essa banda show. O Lauro Martins aí, essa galera maravilhosa. Vamos aguardar o Lauro conectar novamente lá. Bota o Cassiano. Bota o Cassiano é bom. Bota o Cassiano, tá levando. Mas o teu tá com coisa, o teu tá com coisa. Já saiu, pô. É porque eu dei a memória. A memória tá chegando. A memória chega a memória. Eu tenho a TV Barraça. Eu tenho a TV Barraça. Junina Dona Dadá, mais uma vez. Abraço, beijo pra essa família maravilhosa. Assisjo, meu querido. TV Balanço vai estar sempre com as portas abertas pra cada um de vocês. A Junina Dona Dadá. Gente, tá certo? Vamos aguardar, pessoal, mais um pouquinho. Porque o forró aqui tá bom demais. Tá? Vamos aguardar. Lauro manda um convite pra gente aqui novamente. Gente, que banda maravilhosa. Que show arretado, como diz aqui no Nordeste. Que saudade do São João. Mas é bom que a TV Balanço tá trazendo pra vocês grandes entrevistas. Pessoas maravilhosas. Agora há pouco tivemos com o Emerson do Cultura.L batendo um papo maravilhoso. Tá? Nesse momento estamos com essa banda maravilhosa. A galera aí interagindo. A cada um de vocês que vem interagindo. Que vem assistindo nossas lives. Muito obrigado mesmo, de coração. Tá? Pra todos vocês que estão interagindo aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Daqui a pouquinho a galera tá trazendo de volta. Essa banda show. Essa banda top. Lauro, assim que você estiver pronto, vamos voltar pro nosso forró. Temos ainda umas meia horas aí. Pra gente curtir mais forró. Tá? Conecta aí pra gente acelerar. Que hoje a live tá muito show. Hoje foi a noite muito especial. Com o Emerson. Com essa banda show. E a galera que tá interagindo aí com a gente. Tá certo? Vamos aguardar, pessoal. Daqui a pouquinho o Lauro tá mandando uma solicitação. A solicitação já chegou aqui. Vamos tentar aqui com o Lauro. Novamente. Pra gente ter mais forró. Verdade, Diego Marques. Acontece ao vivo. Vamos lá, Lauro. Vamos embora, meu menino. Deixa o seu telefone nesse táquilo. Vamos se organizar aqui. Ao vivo acontece. Ao vivo acontece. Vamos embora. Aqui tá tudo jóia. Mete uma chota aí pra gente. Pra gente começar. Recomeçar nesse forró. Alô, Lauro. Acho que a internet dele caiu novamente. Oi, Lauro. Voltou, voltou. Bora lá. Bota pra descer no fim. Ei, coisa boa. Volta. Vamos lá. Tchau. Vem. Tchau. Tchau. E aí Segundo! 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 João, manda mais um aí, meu querido! Vamos lá, querido Gilá, fazer com a gente... Puxa essa feira bem-vindo! Puxa! Puxa! Puxa essa feira bem-vindo! Um vídeo do sábado, João! E deixa o lado pra galera aí, curtir! Se a gente vira só por lá, Segundo! Saudade, porque assim é bom, Pra abraçar pra você, Que é feio de saber, Que conheço o tempo, Porém, serve de novo a sonhar, Puxa essa feira bem-vindo! 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 se a gente chegar, na Kansas P saints. Coisa essa feira bem-vindo! Seguindo, pessoal! Seguindo! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos deslocar agora, deslocar agora ação, segura, 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 segura. Vamos deslocar agora, deslocar agora ação, segura, 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 E aí 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 E aí